Aqui no lançamento do livro do Valsir Carrasco, estou ao lado da querida Mônica Eos. Ah, obrigada. Primeiro eu queria falar desse cabelo louro. Pois é, está diferente, né? É novidade para você, né? É novidade. É para a personagem da novela do Valsir. Que ainda não entrou na novela. Ainda não. Eu acho que entra depois de amanhã, ou até mesmo amanhã. Estou um pouco confusa, mas daqui a pouco está aí. Perfim. Mônica, recentemente teve uma matéria com você no Globo, né, falando que... Pô, eu sei que a Mônica sempre fala o que pensa, as coisas assim. E, logicamente, essa sua faceta, né, não só na internet, mas antes disso, a gente conhecia muito através do CQC, né? Que você ia lá atrás do político, puxava o pé e tal, já teve até alguns problemas por causa disso. Sim, faz parte. Dores de cabeça, enfim. Onde é que você se realizava mesmo? Era lá, fazendo um trabalho como aquele, onde você, tipo, gritava, esperneava, falava o que você queria? Ou como atriz mesmo? Eu acho que eu tenho muita sorte, assim. Eu acho que eu me senti realizada em todos os trabalhos que eu desenvolvi até hoje. Claro, os trabalhos depois que a gente já se estabilizou minimamente na profissão. Então, eu adorei ser repórter do CQC. Eu acho, eu tenho um orgulho imenso disso. Diga-se, passagem, a primeira mulher do CQC. Primeira mulher. Aliás, há 10 anos. Esse ano faz 10 anos que eu entrei no CQC. E depois, tudo que eu fiz, assim, eu sou uma pessoa, eu tenho que agradecer muito. Eu gostei de fazer tudo. Novela, série, foi ótimo. Video show, foi uma surpresa encantadora. E eu não sou uma pessoa muito saudosista também, não, assim. Então, eu tento curtir muito o momento presente que eu estou fazendo. E, de maneira geral, eu tenho me sentido feliz e completa em todas as funções. Então, está tudo bem. E o público? Como é que trata você nas ruas? É engraçado, assim. Desculpa te cortar, acho que mudou um pouco também, né? Tipo, no CQC, as pessoas têm uma percepção da Mônica Iosi. Aí, de repente, você começa a trabalhar no video show. Aí, não tem? Muda um pouco? É, eu acho que, de maneira geral, tem muita gente que fala Ah, Mônica, eu adorava o CQC. Ah, Mônica, video show. São coisas muito marcantes. E agora, eu estou começando a ouvir pessoas falando do meu trabalho como atriz, o que está me deixando muito feliz. Mas, uma coisa não muda. É um carinho, assim. É muito... Eu recebo uns abraços, assim. Não sei se é porque eu tenho essa coisa de estar ligada ao humor, muitas vezes. Então, eu recebo uns abraços, umas coisas muito... As pessoas já se sentem meio íntimas, né? É, é. Eu acho ótimo, é muito bom. Agora, para a gente fechar, você falou assim, não, eu não sou saudosista, eu olho para frente e tal. Então, pensando lá na frente, eu quero saber, quando é que a Mônica vai fazer teatro? Cara, acabando a novela, eu vou fazer um filme, mas que ainda não posso falar qual é. É, e depois o filme e a ideia é voltar para o teatro. Opa, mas não tem, assim, nada... Ah, meio do ano que vem, é mais provável. Mas não sabe exatamente o que vai ser, não. Isso não. Não, não. Estou em busca, aliás. Opa. Tem coisas já pensadas, mas nada fechado. Está longe ainda. Ah, mas a gente já está na torcida, gente. Ah, obrigada, obrigada. Obrigado pelo carinho, tá bom? Obrigada a você. Obrigado. Valeu.